Olá, está no ar o Tech Series Sebrae. É uma série que traz conteúdos exclusivos para sua empresa de tecnologia que pensa em expandir no mercado e também em inovação. Eu sou a Danubia Milani, consultora do Sebrae Paraná e hoje nós vamos falar sobre o mercado internacional. Nós trouxemos uma pessoa muito especial. Ele é notoridade quando a gente fala em importação e exportação. Tem mais de 25 anos de experiência nessa área. Ele é sócio fundador da WTM International e tem uma expertise muito bacana sobre pagamentos internacionais. Lembrando que o Tech Series a gente sempre traz conteúdos estratégicos para a sua empresa avançar sobre novos mercados. Bom, seja muito bem-vindo Lisandro Vieira aqui no Tech Series. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Lisandro Vieira da WTM do Brasil. Quero agradecer imensamente o convite do Sebrae Paraná pela oportunidade de compartilhar com vocês hoje um pouco das experiências sobre o lado comercial da internacionalização de serviços e de tecnologia também. Normalmente, quando a gente fala do lado comercial, em que já passou a questão de pesquisa de mercado, posicionamento, localização, etc., do ponto de vista comercial, a primeira coisa que nós precisamos é de um lead. E o lead pode vir normalmente de três fontes, inbound, outbound e canais, programas de parcerias. E para a nossa sorte aqui no Brasil, a gente já tem um mercado bastante robusto, muito bem desenvolvido, tanto de empresas que produzem seus próprios leads, quanto de agências especializadas nessas três formas de atração, bem como ferramentas brasileiras também e importadas, que nos permitem produzir, gerar, captar, qualificar os leads e depois passá-los para um processo comercial. E nada impede que a gente use essas práticas em outros países. No inbound, por exemplo, em que a gente normalmente trabalha uma persona e a partir daí a produção de conteúdo para uma persona, nada impede que a gente vá até um determinado mercado, crie conteúdos considerando questões de cultura, hábitos de consumo, forma de fazer negócio de cada país. Claro, não vai se entregar exatamente o mesmo conteúdo em espanhol, por exemplo, para todos os países latinos aqui da América, da América Latina. Existem questões que variam de país para país, mas nada impede que a gente pegue cada país, faça cada persona e produza o conteúdo de inbound, botar um blog, conteúdo e vá ranqueando gradativamente nos mecanismos de pesquisa. Mas como muita gente não gosta de esperar o ranqueamento e a produção de conteúdo, algumas empresas entram com ads, com links patrocinados, buscando atrair leads mais rapidamente. Uma outra forma, que é o outbound, também permite a gente desenhar uma persona, fazer uma busca cirúrgica, precisa de leads, seja em redes sociais, seja em outras fontes pagas, públicas, contratadas, etc., que existem. E aí a gente pode fazer uma cadência, fazer uma estratégia de abordagem específica para aquelas pessoas através do outbound. Mas o que eu mais tenho visto como estratégia de entrada dos nossos clientes é o programa de canais, é o programa de parcerias. Por quê? Posso dar o exemplo de um cliente nosso de Florianópolis, que vende a inteligência artificial para hotéis, que encontrou em um parceiro, por exemplo, no México, especializado em distribuir serviço e tecnologia para redes hoteleiras, encontrou aí a forma ideal de começar a gerar negócios naquele país. Por quê? Porque era uma empresa que já tinha autoridade, penetração de mercado, relacionamentos, né? Ela pegou um produto já bem consolidado no Brasil, já localizado, traduzido para aquele mercado, e começou a distribuir, começou a revender. Então, a empresa teve uma entrada mais rápida e tem um outro aspecto aqui tributário no Brasil que ajuda a isso, que é quando a gente estiver remunerando um vendedor, representante, agente, distribuidor ou qualquer parceiro comissionado em outro país, a remessa dos valores aqui do Brasil para remunerar essa comissão, ela é isenta de tributo, de imposto de renda. O imposto de renda é reduzido a zero, na verdade. Então, o parceiro recebe praticamente líquido todo o valor e não há desconto ou custo adicional para que o exportador brasileiro remunere esse parceiro. Então, é um benefício que a gente tem aqui, que a gente pode usar para incentivar a revenda do nosso serviço, a nossa tecnologia em outros países. Bom, independentemente de qual forma a gente atraiu, conquistou o lead em outro país, a hora que tem o lead interessado no nosso serviço, a gente precisa fazer uma proposta. E esse é o ponto nevrálgico dos relacionamentos com clientes do exterior e é onde mais as empresas brasileiras cometem erros. Por quê? Para formar preço, a gente já precisa ter uma boa estratégia comercial, uma boa estratégia tributária, uma estratégia de pagamento, de meio de pagamento e uma estratégia de faturamento. E, normalmente, as empresas brasileiras começam com a estratégia comercial. Eu vou botar o meu preço e eu quero que o cliente se vire com o resto. Estratégia tributária. Eu quero o meu dinheiro limpo aqui no Brasil e o cliente que pague todos os impostos. Estratégia de faturamento. Eu vou fazer a minha invoice aqui, mando para ele e ele que se vire para pagar. E estratégia de meio de pagamento. Eu vou escolher o meio melhor, mais rápido, que fideliza para mim, mas não me preocupo se esse meio vai gerar um custo adicional de mais 4%, 5% para o meu cliente, que é o que normalmente ocorre, porque o meio mais fácil, mais simples de começar, são esses gateways de pagamento, via cartão de crédito, etc., que é bom, fideliza e tal. Mas, eu normalmente gero minha fatura em dólar e o custo em dólar varia para o meu cliente. Se subir o peso mexicano, o sol peruano, o peso argentino, o meu cliente todo mês tem um custo maior ou menor, pode variar para ele me pagar. E como eu fatturo em uma moeda diferente do país dele, os provedores de faturamento normalmente acrescentam 4%, 5%, 8% de spread em cima do cliente. Então, todo mês ele tem um custo variável, imprevisível e, às vezes, maior para me pagar. Então, de repente, não é uma boa estratégia também de pagamento. Então, essas quatro variáveis, seria o desejável considerar antes de você formar o seu preço final, definir qual vai ser a moeda, qual vai ser o país do qual você vai faturar, se realmente tem que ser do Brasil, se pode ser do país do cliente, se pode ser na moeda do cliente, se pode ser a partir de um terceiro país, como fica toda a questão tributária envolvendo esses faturamentos. E, normalmente, a gente tem que considerar que existe um IVA, que pode ou não incidir naquele país, e um imposto de renda, que pode ou não o país do cliente exigir uma retenção na fonte. Então, para formar preço, eu também tenho que pensar como é que o Brasil e aquele outro país tratam o imposto de renda, se aquele país tem acordo com o Brasil ou não. Hoje, são 30 e poucos países que têm. Então, eu não posso ter o mesmo tratamento tributário para um país que tem acordo, para um país que não tem acordo. E o que o acordo muda? Ele pode ou evitar ou reduzir a retenção na fonte no outro país, e me permite também recuperar aqui esse imposto de renda retido, desde que eu, aqui no Brasil, seja, infelizmente, tributado no lucro real. Empresas do Simples, lucro presumido, já não podem. Então, a minha fórmula de tributação, meu regime aqui no Brasil, pode impactar na minha formação de preço também. E aí, existem os tributos da nota fiscal, ISS, PIS e COFINS, em que, normalmente, a gente tem direito de zerar o PIS e COFINS, desde que a gente ingresse os valores no Brasil a partir de um meio reconhecido pelo Banco Central. Normalmente, contrato de câmbio, outro meio regular. E eu também posso, eventualmente, zerar o ISS, desde que o resultado do meu serviço, do meu software, da minha tecnologia, se verifique no exterior. Mas nós temos os municípios, normalmente, querendo cobrar um tributo, que muitas vezes não é devido. E quando que eu posso, normalmente, zerar mesmo o meu ISS, de acordo com a legislação atual, que, em breve, será mudada e vai ficar mais ampla essa isenção do ISS. Mas hoje, se eu desenvolvo um software, se eu vendo um curso e o meu cliente está consumindo o meu serviço ou o meu software pelo celular dele lá no outro país, no país dele, é inequívoco o fato de que o resultado, o uso fruto, se dá em outro país. Então, mesmo que o meu programador, o meu desenvolvedor, o meu prestador de serviço está aqui no Brasil, o uso fruto do meu serviço se dá no exterior. Então, eu tenho o direito de zerar o ISS. Mas eu tenho que ter uma boa fatura, bem feita, bem emitida, uma nota fiscal consistente com a fatura, um contrato de câmbio de entrada desses recursos e um contrato entre as partes que preveja isso e que dê consistência a esses quatro instrumentos para que eu possa chegar no Fisco Municipal e dizer, olha, está aqui, eu exportei o resultado do meu serviço lá fora e eu não devo ISS, eu não devo PIS e COFINS e eu zero esse tributo já, de preferência, no faturamento. Quanto ao IR, se eu posso não recuperar, já falei, depende aí do regime de tributação, mas o ideal é ou reduzir ou até evitar a retenção na fonte pagadora e isso pode variar conforme o país do meu cliente. Tá bom, gente? Então, era o que eu podia falar aqui para hoje, pelo tempo, mas a gente vai ter um outro encontro aí com o Sebrae Paraná e a gente vai poder explorar mais profundamente todos esses pontos que impactam aí na venda, na formação de preço, na estratégia de atuação em cada mercado. Contem comigo, ao Sebrae Paraná, de novo, muito obrigado. Vamos ajudar as empresas brasileiras a conquistar mercados lá fora, a gerar emprego e riqueza aqui no nosso país. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.